Ivone, tudo bem com você? Como você tá? Estou bem, Thalita. E você, como é que tá? Tudo certinho também, Ivone. E vamos comentar essa notícia quente, que é a notícia de hoje. A Câmara de São Paulo adiou a votação da privatização da Sabesp até a realização de audiências públicas, né? Isso porque, inclusive, esse primeiro turno de votação aconteceu entre audiências e a Justiça agora se manifesta, então, para finalizar o processo de audiências para que a população, a sociedade, possa debater essa questão da privatização da Sabesp e na capital paulista para, então, fazer a votação em segundo turno. É isso, né, Ivone? Sim, é isso. E isso só foi devido ao PT e o PSOL que entraram com essa ação aí na Justiça e também dos movimentos sociais, né? Que também estão aí na luta contra a privatização da Sabesp, né? E é sempre bom, viu, Thalita, lembrar para todo mundo que a Justiça às vezes é o último recurso que a gente tem quando a gente começa a ver muitas injustiças aí, principalmente na Câmara Municipal, né? Eu estava lá na semana passada, 17 de abril, quando eles fizeram essa votação, antes de terminar todas as audiências públicas e foi um espaço extremamente antidemocrático. Tanto foi antidemocrático porque a gente queria assistir ali, né? Então, foi muito restrito, tinha muita gente querendo entrar, várias cadeiras vazias e eles falaram, não, aquele espaço é para quem é favorável a Sabesp. Começou as discussões sobre a privatização da Sabesp na Câmara Municipal e o espaço continuava vazio e a gente falou, ó, mas deixa entrar então quem está lá fora, porque então só tem contrários, né? E o presidente da Câmara é extremamente antidemocrático, falando que não e você não podia se manifestar, não podia gritar, não podia fazer nada, ou seja, estão privatizando, nós sabemos que vai ser um serviço ruim e eles fizeram toda essa parte antidemocrática. E aí, o que cabe quando você não percebe que não tem essa democracia dentro da Câmara? Foram-se aí os partidos que foram os únicos que votaram, né? Em bloco, o PT e o PSOL foram os únicos que votou aí junto com o PV, essas, por contrário, e outros vereadores também de alguns outros partidos, mas em bloco foram aí PT e PSOL, e isso é importante ressaltar, e aí foi agora esperar que ter as próximas audiências, né? E as audiências que estão acontecendo ainda, né? Então, tem agora na Zona Sul, tem uma série de datas ainda já acontecendo, mas foi extremamente antidemocrática a votação do PL 163 de 2024 lá na Câmara Municipal. Eu estava até atrás aqui da pesquisa da última datafolha que trouxe isso, né? 53% dos paulistas são contra a privatização da Sabesp. Lembrando que essa permissão para privatização já tinha passado na Assembleia Legislativa do Estado, e agora cada cidade precisa ter essa discussão na sua Câmara, é isso, Ivone? Isso, porque assim, ela é uma empresa estadual, né? Só que quem são os seus clientes? São os municípios de São Paulo. Então, cada Câmara Municipal deve fazer esse debate. Só que lá atrás, já, nosso atual prefeito, Ricardo, ele já tinha aberto mão disso, né? Ele já entrou lá no consórcio, falando, não, não precisa fazer o debate, mas aí foi de novo, falou, não, precisa sim, né? Precisa discutir em cada Câmara, e aí que ele enviou o projeto aí nessa questão. Então, lembrando que a Sabesp, na Assembleia Legislativa, passou a privatização lá no dia 7 do 12, e também foi de extrema violência. Quem viu ou não viu as cenas, volte lá e veja, né? Foi gás lacrimogêneo para todo mundo, inclusive para os deputados e deputadas que estavam lá na Câmara, né? A prisão, né, de quem era contrário, virou, assim, uma coisa absurda, tanto que foi até inviabilizada a votação, porque começou os deputados e deputadas passarem mal, né? Inclusive deputadas grávidas lá, né, que estavam em todo esse meio, não tinha para onde fugir um gás lacrimogêneo, né? Então, essa coisa absurda que a gente vê retomando aí no Brasil, das privatizações das empresas, né? Nós já passamos por isso, né, Thalita? Quem aí da década de 80, a década de 90, o mundo inteiro começou a ter a onda de privatizações, né, que chegou aqui no Brasil lá em 94. Então, quem lembra lá do governo Fernando Henrique, começou lá com o Collor, né? Fernando Henrique, abertura do país e a privatização das empresas. Então, nós perdemos várias empresas naquela época, entre elas a própria da eletricidade de São Paulo, e aí um detalhe, eu tive que voltar para casa para fazer esse programa, porque onde eu estava, que é o centro de São Paulo, estamos sem energia. Então, o prédio Martinelli, toda a Libro Badaró, sem energia de novo, porque nós já passamos um período aí de sete dias, depois a 25 ficou, depois do outro lado, ou seja, olha como nós vimos aí, nós privatizamos as empresas elétricas e nós estamos passando agora por apagões, né? Olha o prejuízo do comércio ali no centro ter que fechar, ou seus funcionários irem embora, né, porque não conseguem entrar. Então, naquela época já fez essa discussão, né? E isso, o mundo inteiro privatizou e depois começou a desprivatizar, né? Então, a gente vê que no mundo, mais de 300 cidades, né, todo mundo começaram a reverter essa questão da gestão do saneamento, né? Entre elas, a gente vê aí Paris, Berlim, Budapeste, Atlanta, né, já remunicipalizou o abastecimento da água. Na América Latina, nós vimos que Buenos Aires, La Paz, Cochabamba, então assim, foram desprivatizando, que vira assim, não deu certo. Aí nós estamos agora numa nova onda privatista no Brasil, que isso começou, e eu quero reforçar bem, após o golpe, né, contra a presidenta Dilma, quando entrou o Temer, né, então várias categorias e várias empresas estatais, nós trabalhadores, fizemos muita luta para não privatizar, né? Então, isso é bem importante. E agora, e aí no governo Bolsonaro, nós vimos vários, e foi aí que passou a privatização da água, né? Então, isso é consequência dos governos aí antidemocráticos que nós tivemos antes do governo Lula, né? E agora, no estado de São Paulo, foi eleito um governador que disse exatamente isso, que ele puder privatizar, ele vai privatizar, e é essa a linha dele, é isso que ele tem feito, mas o que a gente tem insistido, não é, vamos dizer assim, vantagem para ninguém, né? A gente já tem exemplos no próprio Brasil disso, né? Privatizou, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então, hoje a gente tem a tarifa social em São Paulo, que essa é importantíssima, viu, Thalita? Que muitas pessoas ali têm, na cidade mais rica do país, não conseguem, muitas vezes, pagar suas contas, porque ganham, às vezes, até menos que um salário mínimo, né? Que é a nossa, na cidade de São Paulo, a gente tem essa diferença, né? Então, quanto alguns bairros são muito ricos, outros são muito pobres. Então, em São Paulo, essa tarifa é de 22,38, né? Até vários vereadores citaram isso lá para não fazer a privatização na Câmara Municipal. O Rio de Janeiro que privatizou é 45,32, já é um aumento de 102. E quando você pega Campo Grande, que privatizou, essa tarifa, mesmo a tarifa social, é 60,95, ou seja, 172% a mais. Então, o pessoal que mais necessita, ao contrário do que os vereadores discursaram lá, que eram favoráveis à privatização, agora vai chegar água e esgoto para todo mundo, não. Mentira. Agora vai ficar caro, né? E, lógico, a iniciativa privada não vai fazer investimentos onde deve, né? E nessa tarifa comum, por exemplo, hoje, enquanto você paga 71,70, no Rio de Janeiro é 111, 56% a mais, e em Campo Grande é 134, ou seja, 87% a mais. Ou seja, a tarifa nossa, nossa conta de água vai aumentar muito como da energia, e nós vamos ver nossa água aí, que hoje a Sabesp, ela realmente, a água é muito boa, né? Você consegue hoje receber uma água de qualidade, uma água que, inclusive, dá para você beber, né? Se o seu tratamento correto da sua caixa d'água, você consegue beber ela da torneira, e você vai trocar isso por uma água como nós temos hoje no Rio de Janeiro, em que chega escura, horrorosa, né? Uma água barrenta, que não dá nem para você fazer nada, né? Não dá para cozinhar, não dá para tomar banho, não dá para beber, e nós temos que pensar, né? O ser humano, às vezes, consegue ficar dias sem comer, mas ele não consegue ficar dias sem água potável. Então, essa é a nossa grande luta, que água é vida, né? Então, isso que é muito importante aí para nós. É isso, é um ambiente essencial, né? Não dá para ser privatizado. Existe toda essa discussão em relação a... É isso, é um serviço essencial que não pode ser privatizado. E a população de São Paulo está mostrando que não quer essa privatização. Data foi de agora de abril, mostrando que 53% da população não quer a privatização da Sabesp. Como a Ivone coloca, o Brasil está na contramão do mundo ao privatizar esse serviço de abastecimento e saneamento. Provavelmente, a segundo turno dessa votação na Câmara aconteça só agora, depois do dia 27, que é quando é realizada a última audiência, certo, Ivone? Isso. E aí, nós do Movimento Sociais, estaremos lá de novo junto com os vereadores, né? Para dar essa força aí que são contrários para a gente tentar barrar isso em segunda votação. E é importante, nós lá da CUT São Paulo, nós estamos lá com o Na Pressão, dentro do nosso site lá, cut.org.brsp, na CUT São Paulo, a gente tem lá o Na Pressão, que quando você manda a sua mensagem, é para todos os vereadores aqui na cidade de São Paulo. Então, é importante você mandar, se você não concorda com a privatização, você mandar isso, a sua mensagem direto para os vereadores, que é só isso que eles vão entender, né? Porque esse ano tem eleição. Então, o eleitor tem que dizer para o vereador, ou vereadora, que ele não concorda com a privatização, porque é só assim que nós vamos conseguir realmente barrar essa privatização aqui na cidade de São Paulo. Ivone, só para finalizar, eu queria que você falasse rapidamente para a gente da celebração do dia 1º de maio, que cai na próxima quinta-feira, né? É isso? Quarta-feira. Isso. Próxima quarta-feira. Nós vamos fazer um grande ato, com a presença do presidente Lula, que já confirmou, a partir das 10 horas, ali na arena do Corinthians, que as pessoas que chamam aí carinhosamente é conhecido com o Itaquerão, ali na Zona Leste, e eu convido a todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, a comparecerem nesse ato político, que dia de 1º de maio não é um dia de comemoração, é um dia de luta, em que nós da classe trabalhadora vamos dizer quais são as nossas pautas importantes, que sempre é avançar nos direitos e não ter retirada de direitos. E, principalmente, baixar os juros. Essa é uma grande luta que a classe trabalhadora está para baixar os juros, porque com os juros altos é impossível a gente comprar bens importantes para todos. Então, o eletrodoméstico, que muitas vezes as pessoas têm que comprar em várias vezes, a casa própria, né? Então, tudo fica mais caro no país quando você tem os juros altos. E lembrando, se tem juros altos no país, principalmente os investidores, vão preferir deixar o seu dinheiro rendendo no banco do que fazer investimentos em empresas, né? E se não tem esse investimento em empresas, você não tem geração de emprego. Então, está aí bem ligado a essa questão. Então, todo mês, a gente faz essa grande luta, faz atos em frente ao Banco Central sobre isso. Então, nós vamos ter grandes pautas aí. Olhe lá no nosso site, www.cult.org.br e veja todas as nossas pautas aí do dia 1º de maio. E vai ser um ato unificado, tá? De todas as centrais. Isso é sempre importante, né? Porque todas as centrais, a CUT, a Força, o GT, todas essas, nós estamos com muita dificuldade, né? Dos trabalhadores, então, é uma união aí desse ato unificado. com muita música e serviço, inclusive, ali no estádio, no estacionamento do estádio do Corinthians, a partir das 10 horas da manhã, né? Ficou um convite para todo mundo participar. Isso, exatamente. É assim, é um ato, um dia, também, celebrarmos aí a nossa... a nossa classe social, que é a classe dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ivone, muito obrigada. Um beijo enorme para você. Até a próxima. Boa semana. Se você se celebra no 1º de maio. Viu? Tchau, tchau.